Música Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta, este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade, E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Depois de pensarmos em caráter, vale a pena voltarmos, a pensarmos na experiência de Jacó. porque, como bem sabemos, o seu nome foi trocado. O seu caráter era um, mas depois de encontrar-se com Deus, lutar com o Senhor, com o anjo do Senhor, até que fosse abençoado, então o seu nome foi trocado. De Jacó para Israel. Muito bem. O profeta de Deus, nos deixa esta frase, que é uma mensagem. Jacó chorou como nunca, e clamou desesperadamente, até conseguir audiência com Deus. Em Gênesis capítulo 32, A partir do verso 22, nós encontramos Jacó passando o Val de Jaboque, e lutando com um anjo. E assim, saindo dali com a solução de seu problema, depois de constatar, que nenhuma de suas riquezas, podia solucionar o seu problema. em tempo, ele pôde atinar para a coisa certa. E é bom lembrarmos que, ele em tempo, descobriu, que a primogenitura que havia obtido, era precisamente aquilo que causaria sua morte. e a aplicação está aqui. Apesar de ser chocante, o próprio Espírito Santo que você diz haver recebido, porque falou línguas, porque curou enfermos, porque expulsou demônios, se você não vela, se você não dá frutos desse Espírito, e não tem fé genuína na palavra do dia, será ele mesmo, quem lhe condenará ali no fim. Então, para rebatermos bem este assunto, cravarmos bem, as mesmas águas que salvaram Noé, foram as mesmas que condenaram o mundo de então. O que você possivelmente esteja julgando como fanatismo, pode ser a própria coisa que o condena ali no final do caminho. Não pense que a mensagem que nós vos anunciamos, é uma tonteria, é um fanatismo, é uma coisa como as demais que tem surgido, aos montões diariamente. Mas é certo, que tendo aquele mesmo Espírito que o velhinho Simeão tinha, você saberá quando o verdadeiro se manifesta, você discernirá o corpo do Senhor. Isto é certo. Agora, Jacó sabia que estava aproximando-se ao final de sua vida. A ele chegou um mensageiro, dizendo-lhe que seu irmão, Isaú, vinha em busca dele com quatrocentos homens armados. Então, sabendo isto, o temor lhe tomou conta. Sabendo isto, o temor lhe tomou conta. Ele enviou homens com cordeiros, bois, e gado ao encontro de seu irmão, como fazer um pacto de paz com ele. Mas nada adiantou. Nada daquilo que ele havia ganhado. Durante tanto tempo, com tanta astúcia, com tanta estratégia, julgando ser tudo por Deus, abençoado por Deus, mas aquilo tudo era dons, 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 conseguido tudo através dos dons. Tudo o que ele conseguiu através dos dons, ele testemunhou depois. Ele mostrou depois. Ele tentou através dos dons, aplacar, a Isaú, mas aquilo não convenceria. Não seria a solução do problema. Depois enviou outros tantos mais para encontrar a seu irmão no caminho, tratando de apaziguar sua ira. Logo pensou, isso nunca o deterá, porque ele seguramente tem muito mais riquezas que eu. Ele não necessita dessas coisas. Então tomou as suas esposas e seus filhos e os enviou ao encontro de seu irmão, pensando que seguramente ao ver Isaú, as suas esposas e as seus filhos, que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria. Porém, não adiantaria coisa alguma. Ele não podia fazer aquilo. não era hora de solucionar o problema com a apresentação de esposas, de filhos, de dons, de riquezas, de progresso, de resultados. Não. O profeta de Deus afirma, é que Deus sabe como lidar com o homem. Se você é um filho de Deus, todas as portas se fecharão para você. E a única que se abrirá, é aquela pela qual Deus estará lidando, trabalhando com você. Sim, é que Deus sabe como lidar com o homem. Jacó cruzou o rio e ali se ajoelhou, encontrando a solução. Talvez esta solução seja a mesma para você, deixar tudo. Deixar tudo, mulheres, igrejas, riquezas, dons, e tudo mais. Agora, ele antes havia sido enganador, e certamente o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. porém, algo tinha que suceder com ele. E ali ele entrou em desespero, ali quando estava encarando a morte. Infelizmente, necessitamos de uma emergência para entrarmos em desespero. pode ser que haja homens e mulheres nos ouvindo nesse instante, a quem a morte esteja aproximando-se, e a única maneira pela qual poderão conseguir o que desejam é vindo em desespero, clamando. Às vezes não é a morte física, mas está vendo a morte espiritual tomando conta de si. Não tem encontrado recurso em nada mais que se diz religião, que se diz espiritual. E bom é que o homem fique decepcionado com tudo, para encontrar, para sintonizar a verdadeira voz de Deus. Mas enquanto ele está iludido com isto, com aquilo, que Deus está ali, e que Deus está em toda parte, e todas são de Deus, ele nunca entra em desespero. Mas tenho que obtê-lo. Foi a posição de Jacó, e esta deve ser a nossa posição nesse instante. Tenho que recebê-lo agora, ou já não terei esperança. amanhã será muito tarde. Tenho que recebê-lo agora mesmo. Mas receber o quê? Sim, o batismo do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo, eu já falei em línguas. No entanto, você vê a morte como estava lá na casa de Belsazar. Havia língua estranha na parede decretando a morte, porque as taças de Deus estavam misturadas com os negócios do mundo, com o banquete da terra, carnal de Belsazar. Misturar os dons com o comércio, e Jesus entra nesse templo, e faz coisa que um sumo sacerdote nunca fez, mete o pé numa mesa, e joga isso para cima, e põe isso tudo por terra, e eles ficam irados quando um pregador fala destas coisas, dizendo que Janes e Jambres podem fazer a mesma coisa que Moisés fez em relação a dom. Sim, afirmando pelas escrituras que o homem pode curar e pode expulsar demônios, pode curar enfermos, pode fazer maravilhas, sem se apartar da iniquidade. Pode até mesmo ser um Judas Iscariotes, um traidor, um amante do dinheiro, da fama, um amante de mulheres, e expulsar demônios, e curar enfermos, e expelir demônios. e fazer maravilhas, mas, no entanto, ser um Judas Iscariotes do século, negando a palavra, traindo a palavra de Deus. Agora você me diga, Judas expulsou demônios ou não expulsou? Judas curou enfermos ou não curou? Mas Jesus um dia mandou que eles parassem de pregar e ficassem em Jerusalém. Esse ficar em Jerusalém não contava com Judas mais. já era com o seu substituto, quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal que é o próprio Espírito Santo em sua vida, não vá dizer, bom, eu vou ali à frente ver o que se passa comigo. E quando chega aqui, se põe a falar com o Senhor muito inquieto e diz, Senhor, estou muito cansado. Que coisa! É melhor que fique em seu assento. É melhor que você ficasse em casa. Nem sequer entente vir a Deus nesta hora a não ser com desespero em sua alma para uma mudança radical de vida, para uma transformação de vida, para um novo nascimento e para o genuíno batismo com o Espírito Santo, que é uma fé genuína na palavra de Deus. na mensagem que Deus envia em seu dia. Se você vem com essa atitude, bom, vou passar pela linha de oração para que me ponha azeite na testa, azeite de Jerusalém, azeite não sei de onde. Pode ser que isso me ajude um pouco, não é? Seria muito melhor que ficasse assentado ali onde está até que chegue ao lugar. até que a igreja chegue à posição de estar entre a vida e a morte, onde tem que obter o sinal, obter o sinal, a bênção de Deus. A bênção de Deus não se refere nem à ressurreição do morto fisicamente, não se refere à cura de câncer, de paralisia e de cegueira. Isto é bênção de Deus, na verdade, que Ele derrama sobre joio e trigo. Mas estamos falando daquela bênção diferente que Jacó precisou quando as demais bênçãos não puderam solucionar o seu problema. Nós estamos falando é daquela bênção do Espírito Santo, do próprio doador na vida da pessoa. Cristo em você, mistério de Deus revelado, Cristo esperança da glória, você assentado em lugares celestiais, lutando contra as astutas ciladas do maligno, mas sob uma armadura de Deus, armado completamente com a armadura de Deus. Então você verá que quando a igreja, quando o indivíduo entra na presença de Deus como quem está entre a vida e a morte, então Deus entrará em cena. Deus entra em cena quando o indivíduo, a pessoa, se aproxima de Deus como Jacobo buscou ali no Val de Jaboc, depois de constatar que tudo o que ele construiu, tudo o que ele fez, depois de poder mostrar todo o seu passado, concluir que nada soluciona o problema a menos que venha o selo daquilo, a menos que aquilo seja selado com o anel do rei. O sinal de Deus, o Espírito Santo, é necessário que entre em desespero para trazer Deus à cena. Trazer Deus à cena para este fim. Sim, as cigarras trazem chuva, o caburé canta durante a noite e ele está dando sintoma de chuva. A natureza clama por chuva e vem chuva porque quando um fundo clama é porque é um fundo para responder. Se você clama e se desespera por cura divina, há cura divina para responder. Mas quando você se desespera por uma vida totalmente diferente da vida mundana e natural desse século, quando você se desespera pelo novo nascimento e pelo batismo real que é a fé genuína na mensagem do dia, então há isto para responder. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir audiência com Deus. Sim, vale a pena repetir perfeitamente. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir audiência com Deus e quando por fim teve êxito lutou durante toda a noite. Não foi somente por 15 minutos até retê-lo em sua alma. Não! Ele poderia sair dando testemunho de que o anjo do Senhor lhe visitou no Val de Jaboque, mas aquilo não lhe satisfez, aquilo não era a solução do problema, não foi somente por 15 minutos, não foi somente ali um gritar e um glória a Deus e levantar as mãos, mas isso foi até retê-lo em sua alma, foi até impregnar em seu espírito, em seu coração, deixando um sinal no seu corpo. Oh, se as mulheres de hoje pudessem carregar o sinal de cristãs em seus corpos, Paulo diz te trago em meu corpo as marcas de Cristo. Oh, se os homens pudessem carregar as marcas de Cristo, mas estão carregando as marcas do mundo, as marcas do vício, do pecado, da usura, da avareza, da ambição, do dinheiro, da conquista, da fama. Sim, as marcas de quem trabalha dia e noite pelo que perece está aí na face dos homens e eles estão lutando dia e noite no val da decisão, no val de quem quer mais para juntar mais. Mas ao contrário disso, Jacó chegou em tempo a uma conclusão de que ele devia lutar agora não era por cabras maiadas, não era por mulheres que apesar de queridas ainda carregavam ídolos de seus pais, denominações carregando ídolos, carregando credos e dogmas dos pais, falando que isso é a tradição religiosa. Oh, mas Jacó viu que isso tudo estava errado, nada disso solucionava o seu problema e quando por fim teve êxito lutou durante toda noite mas não foi somente por quinze minutos foi até retê-lo em sua alma e ainda com tudo isso ainda sabia que não tinha bênção porém lhe foi possível ancorar-se firme até que chegou a bênção que bênção Jacó podia contar ele podia contar muitas bênçãos ele podia cantar chuvas de bênçãos teremos contas muitas bênçãos diz-as de uma vez cabras ovelhas camelos mulheres crianças filhos e filhas servos sim ele lutou desesperadamente até que chegou a real e verdadeira bênção logo quando Deus chegou a cena Jacó clamou em desespero não te deixarei quando começou a sentir que a bênção descia não fez como muitos fazem hoje que dizem glória a Deus já o tenho recebido e saem dando testemunho tocando trombeta daqui e dali ali é onde são enganados diz o profeta de Deus mas o que nos afirma a Bíblia em Gênesis depois que ele conseguiu a visita do anjo do Senhor Jacó porém ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia e vendo que não prevalecia contra ele tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa de Jacó lutando com ele e disse deixa-me ir porque já a alva subiu porém Jacó disse não te deixarei ir se me não abençoares se não trocares o meu caráter se não ficares impregnado em minha alma e disse-lhe o anjo qual é o teu nome e ele disse Jacó então disse não se chamará mais o teu nome Jacó mas Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste oh que Deus te abençoe nesta hora meu irmão minha irmã que entende que aqui está uma coisa que não se obtém com apenas uma ofertinha daqui e outra dali não não lute é a dor de parto da era receba a mensagem de Deus do anjo de Deus nesse instante fique só como Jacó em nome de Jesus Cristo e receba o poder de Deus na sua vida para a vitória final amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte sep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta coiânia goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o senhor nos permitir com fé no fir de Deus a fé que vence o mundo o senhor o senhor ano o senhor Amém. 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 Amém.